Olá, seja bem-vindo a mais um tutorial radiestesia.net Nesse vídeo nós falaremos um pouco a respeito dos diversos modelos de pêndulo existentes no mercado e as suas principais utilidades, ok? Então nós abordaremos um pouco aqueles modelos mais comuns e também alguns outros mais exóticos, mais técnicos, certo? E tentaremos inclusive mostrar para vocês as diferenças, a importância de determinados modelos, ok? Então vamos começar aqui falando, o primeiro modelo que nós vamos abordar é o pêndulo de cristal, ok? Ele é um pêndulo muito comum, ele é muito fácil de ser encontrado no mercado e costuma ser um modelo muito barato para adquirir O pêndulo de cristal ele goza de uma fama terrível, né? Muitas pessoas não gostam do pêndulo de cristal porque ele satura de informações vibracionais muito fácil Ao menos é o que o pessoal fala, e é verdade, realmente o cristal ele absorve informações de uma maneira muito rápida Mas até aí também, se você tem um pêndulo de cristal, é como você ter uma roupa branca, certo? Ou seja, vai precisar de mais cuidado na limpeza, você vai ter que limpá-lo realmente com uma constância maior Mas nada também que impeça seu uso, né? Então o pêndulo de cristal é utilizado normalmente, ele é um pêndulo de uso geral, nós podemos utilizá-lo para gráficos, né? Certo? E é um pêndulo que eu gosto bastante do cristal, para ser sincero, né? O próximo modelo que nós abordaremos é o chamado pêndulo com porta-testemunho Esse daqui é o modelo mais tradicional e o mais antigo deles, que foi criado pelo Abad Mermê O Abad Mermê, ele desenvolveu um sistema que possibilita inserirmos testemunhos dentro do próprio pêndulo Lembrando que testemunho é qualquer coisa que represente ou tenha uma ligação direta com o elemento a ser pesquisado Então a diferença é que, por exemplo, no pêndulo de uso geral, como um pêndulo de cristal Para avaliarmos uma pessoa a partir de um testemunho, nós mantemos o testemunho E podemos, com o pêndulo, fazer a avaliação, como por exemplo, selecionar florais de barro Ok? Certo? E o pêndulo nos indicará o floral de barro necessário No caso do porta-testemunho, nós podemos acondicionar o mesmo dentro do pêndulo Conforme dissemos anteriormente Então nós podemos realmente utilizar Aqui nós temos um pouco do testemunho Podemos simplesmente colocá-lo dentro do pêndulo e rosquear Então, a partir do momento que temos aqui o testemunho Nós não necessitamos da amostra externa Nós podemos fazer toda a avaliação a partir do testemunho que está interno ao pêndulo O terceiro modelo que nós abordamos inicialmente é o chamado pêndulo egípcio Que é a réplica de um objeto encontrado no Vale dos Reis Que é a forma, no caso, da folha de papiro Que para os egípcios era sagrado Então, o pêndulo egípcio tem algumas particularidades Que foram descobertas por André de Belisar, um grande pesquisador Entre as quais ele nunca se impregna com nenhum tipo de informação vibracional Isso é a maior qualidade desse pêndulo E a segunda qualidade é que ele Quando rotacionado, quando suspenso no ponto correto E rotacionado no sentido horário Ele é um pêndulo emissor, ok? Nos nossos cursos nós abordamos, inclusive, como utilizar essas características do pêndulo egípcio Fora isso, o pêndulo egípcio tem a capacidade de produzir harmônicas do elemento pesquisado O que facilita um pouco o trabalho Então, como nós sempre dissemos, é um instrumento realmente superior Infelizmente, muitas pessoas acreditam que se tiverem um pêndulo egípcio por si só Vão fazer um trabalho melhor E não é assim que funciona, ok? Por quê? É como você possui um estradivários, um violino estradivários Só a posse do violino não torna a pessoa um grande músico O que torna realmente a pessoa um grande músico É possuir um bom instrumento aliado a uma técnica apurada O instrumento por si só, ele não toca sozinho, ok? No caso do pêndulo, idem O pêndulo, ele não se movimenta sozinho O pêndulo, ele não responde as coisas sozinho, certo? Esse outro modelo, ele é muito interessante Ele foi desenvolvido por um radiestesista italiano chamado Caroline Primeiro que ele é todo desmontável Essa é uma coisa, um diferencial desse pêndulo, certo? Ele é todo desmontável Nós podemos desmontá-lo para transporte, ok? Ele possui uma ponta muito acentuada Isso é realmente interessante Quando nós vamos trabalhar, por exemplo, com gráficos E quanto mais elementos tiver o gráfico Mais interessante é esse modelo de creno E um diferencial realmente dele, muito interessante É que ele não tem corrente Ele tem, na verdade, uma mola, ok? Isso daqui, nós podemos ver aqui no vídeo É uma mola, né? O pêndulo não usa corrente E ele é um pêndulo realmente de resposta Extremamente rápida, ok? Então nós podemos, utilizando no caso O testemunho Como nós já mencionamos Fazer realmente uma pesquisa Acerca do floral mais indicado E é muito interessante Porque realmente ele é um pêndulo de uma resposta Realmente muito rápida Esse daqui é um pêndulo equatorial unidade Desenvolvido por Jean Lafoy Que foi um grande pesquisador da área de ondas de forma Esse pêndulo, como nós podemos ver aqui no vídeo Ele possui um equador Esse equador pode ser Ele é dividido, no caso, em graus E nós podemos regular Para o tipo de onda a ser pesquisada Então aqui nós temos, por exemplo Todas as cores do espectro Diferenciado Que foi descoberto por Jean Lafoy Então nós podemos, por exemplo, regular Por exemplo, no violeta No ultravioleta No branco E pesquisarmos Sobre um elemento Então nós podemos, por exemplo Para descobrir a onda No caso de um testemunho Nós podemos utilizar o pêndulo Sobre o mesmo E regularmos sucessivamente Até encontrarmos aquela onda Que é correspondente ao testemunho Ele é um pêndulo muito interessante Resposta rápida Fácil de ser utilizado Também Aqui ele identifica A fase elétrica De ondas de forma Quando invertido Ele identifica A fase elétrica Ok? Então Magnético Desse lado Nós podemos perceber Por essas duas marcas Que tem no pêndulo Elétrico Do lado inverso Se você não entender Os termos Nós temos no site No radioestesia.net Um glossário De termos de radioestesia É só procurar o termo Que você não entendeu Então onda de forma Magnético Elétrico Polaridade Tudo isso Está no glossário Ok? Temos também Um outro modelo Que é o chamado Pêndulo universal Esse pêndulo De longe É o pêndulo mais técnico Que existe Aquele que exige Maior conhecimento Experiência Do operador O meu está um pouquinho Surrado aqui Porque Pelo uso mesmo Mas esse pêndulo aqui Ele é muito interessante Ele também Ele foi criado Também Para a detecção De todo o espectro Diferenciado E indiferenciado Então nós temos aqui Uma alça metálica Essa alça metálica Ela é móvel Como nós podemos ver O fio da alça Ele também pode percorrer Toda a alça Nós temos Um equador Que também É regulável E nós temos Dois meridianos Um elétrico Um elétrico Que seria Esse daqui Nós temos também Um magnético Ok Então nós podemos Regular esse pêndulo De diversas formas Então Nós terminamos Esse tutorial Por aqui Nós pedimos Que nos ajude Por favor Compartilhando Esse vídeo Curtindo Nas páginas Facebook Compartilhando Em redes sociais Porque isso realmente Vai ajudando A disseminar A radiestesia Vai ajudando Inclusive A criar O interesse Pelo tema Por outras pessoas E também Fornece Informações Já que nós estamos Num meio Onde realmente Falta muita informação Para muita gente Ok Então Até a próxima Tchau